O André menciona a questão de pessoas com deficiência. Nós realmente mudamos o panorama em São Paulo. Mudamos. Teve uma mudança que foi até psicológica. Criamos uma secretaria. Para que criar uma secretaria? Para dar visibilidade, sim. Se cria tanta secretaria, em vez de criar secretaria da pesca, que provavelmente teria mais demanda do que a secretaria nacional, em São Paulo, nós criamos a do deficiente físico, da pessoa com deficiência. E, enfrentando, pusemos lá até uma vereadora, na época suplente vereadora, a Mara Gabrilli, que é uma pessoa que eu tinha relação na época, antes dela ter um acidente, era amiga da minha filha. E uma mulher valorosíssima. Realmente é uma coisa fora de série. E nós organizamos a batalha, principalmente, da acessibilidade. O acesso. Claro, foi o Estado que fez, mas foi a batalha dela. Por exemplo, metrôs. Gastamos uma nota. O metrô ainda está gastando para os elevadores. Coisa que sairia no ralo nada se fosse feito desse jeito. Você fazer um elevador a mais, um a menos, o custo não afeta. Mas, quando você não tem, introduzir é caríssimo. E tem que ir atrás do prejuízo nisso. Nós gastamos mais de 100 milhões. E aí, calçadas, estabelecimentos, ônibus. Eu não tenho aqui os números, mas os ônibus aumentam muito o número, a proporção de ônibus que têm acesso. Enfim, toda essa área nós mexemos. E, acima de tudo, na consciência das pessoas. Quando eu fui para o governo do Estado, nós criamos uma rede de reabilitação. A rede do Simontoro. Que aqui na capital tem quatro ou cinco unidades. A Lidamara está dizendo que não sou capaz de reproduzir todas. A mais importante é lá no divisa de Morumbi com Campo Limpo. Que é um modelo, um modelo, inclusive de decência física, do ambiente, de tudo. Aliás, todos esses lugares são muito bem arrumados. E no Estado, cerca de 12. Eu fiz campanha no interior para que os prefeitos criassem ou secretarias, ou coordenadorias, ou uma pessoa, dependendo do tamanho da prefeitura, que fosse ligada nesse assunto. Porque é um problema de estar ligado. Inclusive, de acessibilidade, ninguém faz por mal. Não tem por que fazer um fórum que não tenha acessibilidade. Faz por ignorância. Não faz. Então, se tiver um mínimo de pressão, etc., muda isso. Então, nós inauguramos uma nova era. E vamos avançar nessa matéria. Eu vou trazer propostas que o pessoal está trabalhando, concretas, para avançar nesse tratamento, avançar no acompanhamento, com home care, inclusive, quer dizer, com cuidados domésticos. Enfim, aí vai toda uma faixa muito importante de coisas que nós vamos ter oportunidade de discutir, de analisar. Porque o poder público tem o dever de administrar as coisas bem, com equidade, com justiça, mas tem que proteger os mais vulneráveis. Porque se não for o poder público a fazer isso, quem vai fazer? Não bastam as famílias, no caso dos deficientes físicos. Eu vivi, aliás, uma experiência... Eu tenho uma experiência interessante. Em novembro, eu fui a Princeton, num instituto onde eu passei dois anos, nos anos depois que eu fiz o doutorado, e passei um ano depois da eleição, em 2003. É um instituto muito sofisticado, academicamente. Tinha um professor que não era dos anos 70, mas era dos anos 2000, o Eric Meskin, que ganhou o prêmio Nobel nesse íntere de economia. E ele está mudando para Harvard, voltando para Harvard, de onde ele era. Por quê? Porque o estado de New Jersey tirou... Porque lá as coisas são estaduais. Os Estados Unidos são uma federação de verdade. As políticas sociais são diferentes, estado por estado. São diferentes, mas no seu fundamento. E o New Jersey cortou a ajuda que dava para pessoas com deficiência e dependência. Ele tem um filho de 20 e tantos anos que não consegue viver sem assistência. Ou seja, é dependente. Tem que ter uma pessoa permanentemente. Antes o governo pagava. Cortou, então ele volta para Harvard porque no estado de Massachusetts pagam. É um prêmio Nobel. Você percebe? Ele não está na área privada, mas não deve ganhar mal. Mas não tem condição de... Porque é um custo descomunal. Ter alguém... E naturalmente nunca é uma pessoa. Porque tem turnos. Sempre são três pessoas acabam sendo. A experiência que a gente tem é assim. Quando é o atendimento integral, multiplica por três. Porque ninguém trabalha mais de oito horas por dia. E o atendimento é 24 horas. Para vocês verem o peso que isso tem. É uma coisa, até uma história... Enfim, triste, mas curiosa ao mesmo tempo. Para mostrar como é a situação. Mas nós temos que avançar nessa direção. Desse tipo de cuidado também. E vamos fazê-lo. Bom, mas...